Uma peça chocante, principalmente os baixinhos carentes, você que tem uma creche, um orfanato e gostaria de levar os baixinhos pra ver uma peça legal, presta atenção que depois você vai saber o telefone pra você ligar e você pode levar 150 baixinhos carentes, ou seja, podem ir, podem ver essa peça de graça, tá legal? Que é um musical, é o grupo musical Chip, musical Infanto Juvenil, Procura-se Um Amigo, vamos ver? Tá de sábado a domingo às 17 horas no Canecão. Vamos ver, o grupo musical Chip. O texto em direção é de Cátia D'Ângelo, Natália e Tiago. Fala, fala, fala que eu estou apaixonada sim, mas eu não falo o que é que todo mundo vai gastar de mim. Todo dia, toda hora, tô pensando em você, mas lá no fundo é segredo, eu tenho medo de dizer, vou botar meus sentimentos no papel e lançar o meu torpeiro pelo céu. Só não posso errar a direção, tem que acertar seu coração. Fala ou não falo o que eu estou gostando de você, mas eu não falo agora como é que você vai saber? Eu já estou cansado de escrever assim se guardar, será que não existe o objetivo de te namorar? Vou botar meus sentimentos no papel e lançar o meu torpeiro pelo céu. Só não posso errar a direção, tem que acertar seu coração. Fala ou não falo que eu estou gostando de você, mas eu não falo agora como é que você vai saber? Fala ou não falo agora como é que você vai saber? Eu já estou cansado de escrever assim se guardar, será que não existe o objetivo de te namorar? Será que não existe o objetivo de te namorar? Será que não existe o objetivo de te namorar? Fala ou não falo agora como é que você vai saber? Fala ou não falo agora como é que você vai saber? Obrigado.